Eu quero ver o bom sol, lindo como ele soa E gente pra ver e viajar no seu mar Eu quero ver o bom sol, lindo como ele soa E gente pra ver e viajar no seu mar Eu quero ver o bom sol Eu quero ver o bom sol Eu quero ver o bom sol